Olá, boa noite, pessoal. Bom nome, Matias. Hoje temos uma nação nacional para vos apresentar, uma nação nacional. Vai ser o Skype, o Instagram. A temática da música é a ser da guerra e do país soldado. É um bocadinho interessante. É um bocadinho interessante, mas eu acho que vocês vão gostar. Não dá. É um bocadinho interessante. Não dá. É um bocadinho interessante. É um bocadinho interessante. Ah, eu não amo! Mas para que eu estou pegando uma câmera. É um fulgão. Não é um fulgão. Não é um fulgão. Não é um fulgão. Isso é o que você quer. Amar e um fulgão. O que é isso? 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 O que é isso?